Já de volta do nosso comercial, vamos bater um papo com a Célia Lira, ela que é legionária da Legião Feminina de Combate ao Câncer, do Hospital do Câncer, o OPECAM, e a Célia já está aí como legionária, eu já entrevisto ela há muito tempo a respeito de vários assuntos e hoje nós temos um assunto bem bacana que é treinamento para voluntários. Tudo bem contigo minha amiga? Tudo bem Tamiris, quanto tempo. Pois é, quanto tempo, saudade de você, de bater esse papo gostoso. Verdade, Célia, muito bom. De falar de coisas boas, importantes. Verdade, trabalhando muito? Um pouco, né? A gente precisa trabalhar. Verdade, sempre trabalhando bastante. Bastante isso. Célia, vamos falar um pouquinho sobre a Legião Feminina de Combate ao Câncer? Bom, vamos falar sobre a Legião Feminina de Combate ao Câncer, né? Nós somos em várias mulheres que temos uma causa aí, né? No sentido de estar colaborando com o Hospital do OPECAM de Umarama para estar trabalhando com os voluntários e várias outras atividades que é de responsabilidade da Legião Feminina de Combate ao Câncer. Nós somos um grupo, nós temos como diretora atual a Sueli Sucupira, né? E cada legionária, ela tem um setor onde coordena, né? Tem uma atividade. Tem uma atividade. E cada um dentro daquilo que gosta de fazer, que sabe fazer, né? Se prontificar, se prontifica a fazer. Isso, se prontifica a fazer. Então, fazemos. E eu estou, nesse momento, coordenando o treinamento para voluntários na OPECAM, que nós estamos precisando bastante. porque, depois da pandemia, deu, assim, uma debandada. Claro, as pessoas ficaram com medo, ficaram mais arredi, assim. Nossa! Então, quando, nessa volta, a gente está tendo bastante dificuldades de ter voluntários, né? Trabalhando conosco. E a gente está aí chamando a todos da comunidade que queiram doar um pouquinho do seu tempo para as pessoas que precisam. Porque isso faz mais bem para quem doa do que para quem recebe, né? Porque nos dá, assim, uma sensação muito boa, muito gostosa, quando a gente está ajudando o próximo, né? Verdade, Célia. Porque, pelo que eu observo, quando a gente vai até no hospital, já estive na OPECAM, aqui de Morama, sete horas da manhã, seis e meia, para mostrar o movimento, mostrar os cafés que são servidos, aquelas pessoas que levantam de madrugada para fazer o café, vão atrás daquele pãozinho quentinho, né? O presunto, o queijo, a gente tem bolo, para servir para as pessoas que vêm de longe, para as suas consultas. Agora, são os setores que são mais carentes. Eu estou falando, assim, porque quando tem todo esse movimento, as pessoas ali esperando ser chamada, né? Para as suas consultas, para fazer um curativo, alguma coisa assim. Então, tem várias pessoas que são voluntários, que estão ali para direcionar as pessoas. Então, em todas as portarias, a gente tem as senhas, né? Onde os pacientes chegam e pegam a senha para serem atendidos. E ali a gente tem voluntários trabalhando, voluntárias, voluntários trabalhando para estar atendendo esses pacientes, né? E direcionando. Olha, você tem que ir aqui, você tem que ir ali, né? Então, direcionando. É um trabalho voluntário também desses setores, do CDI e dos ambulatórios, para estar ali ajudando na senha e verificando onde é que elas precisam ir. Se é um exame, se é uma consulta, né? E as pessoas chegam, às vezes, elas não têm, não conseguem tirar uma senha sozinha, né? Então, a necessidade do trabalho do voluntário ali, né? É porque, às vezes, é motivo até de uma enfermidade. Sim. Até mesmo da idade. Da idade, né? Então, as pessoas ficam meio a perdidinha. Então, os voluntários que todo mundo vê ali na frente são os voluntários da senha, né? E os voluntários do café da manhã, que ficam ali servindo o café da manhã. Aqui a gente tem três portarias e cada portaria tem equipe servindo o café. E a gente está precisando, né? De voluntários, tanto para entregar senhas em todas as portarias, quanto para o café da manhã. E, além desses setores, tem outros setores, né? Que eu vou nominar aqui, que nós estamos precisando. Então, nós estamos precisando de voluntários na capelania para fazer a visitação, né? Aos doentes. Nós estamos precisando no setor da nota Paraná, que é um setor também que o trabalho do voluntário é muito importante, né? Nós temos na farmácia, nós temos na costura, nós temos na lavanderia. Todos esses lugares a gente precisa de voluntários. Precisamos também de voluntários para conduzir os visitantes, os parentes que vêm visitar, né? Os seus parentes internados, para estar levando essa visita até os quartos, até o TI. É porque o hospital é muito grande. É muito grande e precisa de todos esses serviços, né? E o trabalho voluntário nesses serviços são, assim, essenciais para estar ajudando nessa demanda humanitária que é o hospital OPECAM. Verdade, sério, é verdade. E no café, que nós estávamos falando do café, os cafés estão todos normais? Não, nós estamos precisando, sim. Nós estamos com desfalque em alguns dias, em algumas portarias, né? Então, por exemplo, o ambulatório, lá embaixo das consultas, tem... a gente está com equipe todos os dias, né? Graças a Deus. Agora, no CDI, que é lá nos exames e na radioterapia, a gente está precisando de equipes para atender alguns dias também, né? Assim como todos os outros setores. Nós estamos precisando, né? Ah, mas eu não consigo. Porque o café, ele tem uma demanda maior, né? Porque o custo desse café fica tudo por conta da equipe que está fornecendo, né? Então, eles têm que comprar todo... compra o pão, a manteiga, o presunto, o queijo, o café, o leite, o chá, o bolo. Fica tudo por conta deles. E além disso, vem para servir, né? Então, o custo fica um pouquinho mais. Então, por isso a gente precisa de bastante gente para estar diluindo isso, né? Porque juntando uma equipe maior, fica leve para todo mundo. E temos os outros setores também, que não precisa de investir nenhum, né? Não tem nenhum investimento financeiro, mas tem o investimento do trabalho, que é ali nas fichas, né? Para estar pegando as... atendendo os pacientes que chegam, né? Sim. Na Nota Paraná, na costura para estar ajudando, na farmácia para estar ajudando a etiquetar, né? Tem vários setores que precisam. Na lavanderia também, né? Precisamos de voluntários também para... na animação, para estar fazendo animação e cantar no hospital, né? E fazer algo mais divertido ali dentro, para dar uma alegria... Sim, alegrar um pouquinho a vida dos pacientes. Isso, para alegrar um pouquinho. A gente também precisa de voluntários nesse sentido, né? Verdade. Sérgio, a cada café, quantas pessoas são envolvidas no café? Três, quatro pessoas? Olha, a gente tem, assim, a mais variada, o número de pessoas em cada equipe, né? Nós temos equipe de duas pessoas, três pessoas, assim como nós temos uma equipe de vinte pessoas. Que bom! Que bom! Porque no ambulatório, requer... é uma quantidade grande, né? Então precisa de muita gente. Então a gente tem lá 350, 400 consultas por dia, né? Então, para servir café para todo esse pessoal, realmente precisa de ter uma equipe maior para poder não ficar... não pesar tanto financeiramente, né? Para cada um. Verdade. E que horas começa o café da manhã? O café começa às sete horas. Sete horas. Sete horas, é. Aí, para esse café, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo ir lá servir. Mas não precisa, né? Se você só contribuir, de repente, eu não consigo ir ajudar a fazer o café, ferve o leite, passar a manteiga no pão, né? Colocar o presunto e o queijo dentro do pão. Mas eu posso doar um bolo para uma equipe. Então venha ser esse voluntário para doar um bolo uma vez por semana, né? Olha que bacana! Já ajuda. E como que faz daí para a pessoa entrar em contato? A pessoa entra em contato com a gente, vai ali na Legião Feminino de Combate ao Câncer, nós temos uma sala, né? Ou então pode, no café da manhã, pode entrar em contato comigo, né? Eu posso deixar meu telefone para estar acolhendo, acolhendo as pessoas que queiram, né? Estar ajudando nesse café da manhã. E aí eu vou direcionando para as equipes. Verdade. E quem, vamos ter a oportunidade agora, porque esse é o objetivo da gente estar convocando toda a comunidade de Umarama, das cidades vizinhas, porque a gente tem voluntários nas cidades vizinhas também, que vêm até aqui. Olha que bacana! De Cruzeiro do Oeste, Xambri, temos essas pessoas que moram aqui na vizinhança e vêm uma vez na semana fazer um trabalho voluntário aqui. Olha que bonito! Nós temos a equipe do café da manhã de Maria Helena. Olha só! Então, é uma corrente do bem muito forte, né? Os anjos. Sim, é uma corrente do bem muito forte que nos auxilia bastante nesse sentido. E nós estamos buscando, buscando mais força, porque a gente precisa de força. Então, nesse dia 24, agora quinta-feira, nós temos um treinamento para os voluntários, porque os voluntários, eles precisam também ter orientações. Então, num primeiro momento, a gente faz esse treinamento para mostrar para eles o que é o trabalho voluntário, qual é a cultura do hospital, como é que deve se comportar um voluntário dentro da instituição. Então, nesse treinamento tem a enfermeira-chefe também, que vai fazer toda uma orientação sobre os cuidados que precisa ter com o voluntário, né? Que ele precisa ter os cuidados com ele e com os pacientes também, né? Então, esse treinamento é para isso, para fazer todas essas orientações para os voluntários. Para eles chegarem lá e saberem realmente o que precisam fazer, como tem que fazer e se comportar adequadamente dentro da instituição, colaborando com o projeto humanitário da UPC. É, porque hoje, mais ou menos, você imagina quantos, assim, quando está redondinha a equipe, quantos voluntários são? Pois é, nós chegamos a ter, antes da pandemia, quase 500 voluntários. Gente! Hoje, nós, olha, hoje nós, olha a defasagem, hoje a gente está, assim, numa faixa de 150, 160 voluntários. E que a gente precisa, porque, é, ah, mas o número grande, nossa, quanta gente! É que, por exemplo, para entregar senhas, ninguém vai ficar lá o dia inteiro entregando senhas. Então, tem vários horários. Então, dividindo. Cada um fica lá duas horas, três horas entregando senhas. Porque tem um tempo determinado, né? Não, para ser voluntário, não. Não, não, hoje a gente não tem mais, hoje a gente não tem nenhuma lei que determina que o voluntário tem que ter tantas horas apenas. Não, hoje está bem, bem tranquila a lei, cada voluntário pode fazer a quantidade de horas que ele queira, né? Mas a gente aceita, qualquer tempo que o voluntário pode doar para a gente, a gente aceita. Chega lá um, olha, eu só posso doar uma hora, uma vez por semana, ótimo. Vai nos ajudar, né? Tá bom. E já tá bom. Então, outros, ah, eu posso duas horas, eu posso três horas. Porque é uma vez na semana, né? O outro diz, ah, eu posso vir mais que uma vez. Tudo bem, a gente aceita todo o trabalho voluntário. É muito bem-vindo. É sempre bem-vindo. Porque a gente precisa, né? A gente precisa bastante. Homens, mulheres têm idade. Homens, mulheres, idade acima de 16 anos. Acima de 16 anos, isso. Você já pode ser um voluntário. Pode ser um voluntário, isso. E agora, nesse dia 24, só repetindo, nessa quinta-feira, nós teremos esse treinamento. Às 19 horas, lá na OPCAM. Nossa, bem depois ali do teu trabalho, você pode ir lá. Pode ir lá. Às 19 horas, no auditório da OPCAM, estaremos lá recebendo todos que queiram fazer o treinamento para serem voluntários. Aí, ah, mas o que eu preciso para levar para ser um voluntário? Nessa quinta-feira, você leva um xerox do seu documento, da sua carteira de identidade, do seu CPF, da sua carteira de vacina, né? Um comprovante de residência. E lá se faz o cadastro. Nós, legionárias, estaremos lá fazendo o cadastro para os futuros voluntários. Fez o cadastro, entregou a documentação, aí vai para o treinamento. No final do treinamento, já vamos ter as coordenadoras, que são as legionárias, de cada setor lá, para estar recebendo o voluntário. Ah, eu quero ir na farmácia. Ah, eu gosto de trabalhar, de etiquetar medicamento. Então, tá, tem lá a coordenadora legionária desse setor que vai estar te recebendo. E vai estar agendando lá o dia da sua disponibilidade, né? E o horário que você pode estar lá. Ah, eu quero costurar, eu quero ajudar na costura. Vai estar lá a coordenadora da costura, te acolhendo e verificando os teus horários de possibilidade para você estar indo lá no setor de costura. E assim em todos os setores, que a gente tem bastante. E a confecção de perucas? Então, a confecção de perucas, nós estamos com um grupo de São Paulo que confecciona para a gente. Olha que bom! Elas vêm, essa equipe vem, pega os cabelos, levam os cabelos, porque a gente recebe as doações de cabelos. Estão recebendo? Sim, sempre. Está em ordem. Está em ordem. Quem está cortando o cabelo e queira doar o seu cabelo, serão muito bem-vindos, né? Para a gente estar entregando para essa equipe de São Paulo, que elas fazem as perucas e trazem para a gente. Olha só que bom! Que boa novidade! Gostei dessa novidade. Sim, a gente tem voluntário para tudo, né? Porque, na verdade, a confecção de perucas era um pouquinho dificultoso, né? É dificultoso, é trabalhoso, né? Porque costurar cabelo, gente, não é fácil. Não, não é fácil, realmente não é fácil, né? Mas a gente tem, a gente tem voluntários para isso. Não é nem daqui de Marão, fora de Marão, mas a gente tem também. Tem muita gente boa neste mundo. Tem muita gente que quer fazer o bem, né? Que está bem e que ajuda o outro. E isso é humanização, né? Isso é civilidade. Verdade. Célia, outra situação que a gente sempre acaba conversando, e até pessoas procuram o programa da Tamiris para discutir o assunto. É sobre cestas básicas, é o leite, é fraldas. Como que está esse setor? Então, esse setor, nós também, da Legião Feminina de Combate ao Câncer, somos responsáveis em estar buscando esses alimentos para cestas básicas dos pacientes em vulnerabilidade social. O hospital, o assistente social, faz a triagem, né? Desses pacientes e encaminham para a gente para a cesta básica. Então, nós entregamos essa cesta básica. Para isso, a gente precisa de voluntários também para a doação desses alimentos, né? Da cesta básica. Então, a gente sempre está recebendo... Não tem faltado, graças a Deus, não tem faltado o alimento. Porque as pessoas são muito caridosas e realmente fazem campanhas. Tem gente que faz aniversário e pede o presente, né? Alimentos não perecíveis para a cesta básica. Isso que não quer dizer dinheiro, o seu presente, aquele mimo, mas prefere tudo em alimentos para o hospital. Isso. E aí, esses alimentos que a Legião recebe, é para as cestas básicas fornecidas aos pacientes. Então, nós temos a coordenadora legionária, a coordenadora também desse setor, né? Mas lembrando também que tem alimentação do hospital. Tem, tem alimentação do hospital também. Tem os lanches. Tem, né? Tem também do hospital. Mas, a nossa parte da Legião... É recadar esses alimentos para... Isso, para as famílias em vulnerabilidade social. É claro que vem muitos doadores também de alimentos para o hospital, né? E tudo será muito bem-vindo. Isso que é importante, gente. O importante é você estar ajudando, colaborando. É como a Célia falou. Se você não pode, não tem condição, às vezes, de montar uma equipe do café, você pode entrar em contato, você pode estar doando o café da semana. Você pode... Dinheiro não, né? Não, dinheiro nós não recebemos. Nós da Legião e voluntários, nós não recebemos em dinheiro. Dinheiro, tem o telemarketing lá do hospital, que recebe o dinheiro. Tem os cofrinhos dentro do hospital, que pode ser depositado ali, né? Verdade. Então, você pode estar... Por assim, olha, eu estarei levando queijo, presunto, o pão, ou coisa assim. Então, assim você estará ajudando. Faz um bolo. Você pode estar doando um bolo. Faz aquele bolo gostoso. Nossa, como as pessoas adoram bolo, né? E é muito gratificante a gente perceber a necessidade dessas pessoas que saem das suas casas de madrugada, sem alimento, chegam ali e vão ficar o dia inteiro, né? Porque elas vêm com a ambulância e a ambulância precisa esperar todos serem atendidos para voltar para a sua cidade. Então, fica o dia inteiro. E, às vezes, a única alimentação deles é esse café da manhã. Porque tem muitos que chegam ali, às vezes não tem o dinheiro para trazer, para sair e comprar o lanche, até mesmo o almoço, né? Não tem, não tem. Então, é como a Célia falou, às vezes, a única refeição dele, até chegar em casa, é este café da manhã. Uhum, sim. Célia, vou te deixar bem à vontade para você reforçar o recado, então. Então, amanhã, quinta-feira, às 19 horas? 19 horas. 19 horas, então, no anfiteatro do Hospital Pecã, aqui de Moarão. Sim. Então, eu convoco todas as pessoas que queiram ser voluntários por algumas horas, por um dia, que estejam se unindo a nós, para a gente, nessa corrente do bem, estarmos atendendo realmente essas pessoas doentes que precisam dos nossos serviços. Então, vamos dar um pouquinho da gente, né? É importante, a gente, às vezes, ah, mas eu não tenho tanto tempo. Mas a gente tem muito mais do que essas pessoas doentes ali do hospital. Com certeza. A gente tem saúde, né? Então, a gente tem mais. Vamos nos doar um pouquinho, né? Vamos nos doar um pouquinho. Isso faz bem, faz bem para a nossa alma. Uhum. Então, amanhã, não esqueçam, 19 horas, lá no Hospital Pecã, fazer o treinamento para ser um voluntário. Isso vai te fazer bem. Que o jejum se abençoe. Amém, a todos nós. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Teu trabalho. Para nós todas, né? Todas essas mulheres legionárias que estão ali a serviço, né? A anos. De fazer o bem. A anos. Desde o começo do hospital, estamos se doando. A serviço de fazer o bem. Isso é muito bom. Eu vou para o comercial e eu volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.